Ô mano, quando... Mas esse comecinho, antes de você começar a... Quando você começou a fazer o Uber, você já começou a gravar, tipo, na primeira corrida você já filmou? Não, não. Onde que deu... O que eu queria saber é, como que deu o estalo? Falou, pô, acho que isso aqui é um quadro, é um programa. Teve algum momento que você falou, caralho, eu tô vacilando de não filmar isso, porque foi, de repente, umas histórias que iam acontecendo durante as viagens, você falou, cara, isso aqui é muito bom, muito engraçado. Cara, eu ficava muito puto de chegar numa roda assim de brother, meu. Tá ligado? Eu era o Uber, né? Eu tava trabalhando como Uber. Aí uns brother meus, um tinha uma hamburgueria, outro tinha uma pizzaria, blá, blá, blá. Pô, Henrique, aí como é que tá no seu trampo? Ah, velho, eu peguei uma mina ontem que deu em cima de mim, tá ligado? E, cara, foi muito foda e tal. Os caras olhavam pra mim assim, mentira. Mentira, mano. Os caras olhavam e falavam, com essa lata. Com esse nariz aí, com essa lata, velho. Foi bem isso mesmo, tá ligado? Aí, mano, eu fiquei meio puto. Bolado. Foi onde eu comecei a gravar. E aí eu comecei a gravar e mostrar pra galera. Olha o que acontece, cara. Os moleques falavam assim, meus brólios falavam, caralho, que bagulho louco, velho. Vou virar Uber. Aí eu já tinha um canal, né? Eu falei, mano, eu vou postar essa porra no canal, velho. Foi pra mostrar pra eles. Ah, vou mostrar, velho. Aí eu postei lá o vídeo. E o primeiro vídeo que eu postei era, tipo, meio que um assédio que eu sofri de uma transsexual, tá ligado? Muito louca. As meninas falaram que ia tirar a chave. E tirar a chave, depois que eu postei esse vídeo, me mandaram os e-mails que tirar a chave na gíria delas é esfaquear. Então eu ia tomar a facada de uma transse, tá ligado? É, o bagulho foi bem tenso, mano. E aí eu postei esse vídeo. Puta, mano, viralizou um milhão. E pra um cara que tava fazendo, tipo, seis mil views num vídeo, duas mil views. Eu falei, mano, esse é o caminho, velho. É igual o meu canal. É, então. Começa a fazer Uber. Caralho. Mas como que resolver essa história específica, assim, da transse? Da transse? Como você conseguiu sair e fugir disso? É, eu não consegui fugir, né? Que hoje eu sou reconhecido como o árabe pra elas, tá ligado? E eu sou... Aqui no ABC, então, velho, as trans me odeiam, mano. É mesmo? É, velho, aqui eu sou bem marcado. E assim, não é... E é por um fato que, tipo assim, eu nunca desrespeitei, tá ligado? Só que só pelo fato desse vídeo... O tal vídeo ofendeu na cabeça. E não foi só esse, velho. Eu postei, acho que já uns quatro vídeos com trans, porque na madrugada o que a gente vai encontrar é essas paradas na rua. Você vai passar nas ruas, você vai ver trans, vai ver garota de programa, garoto de programa, você vai ver essas paradas. Droga, trampa na madrugada, entendeu? Galera chapada. E, mano, dá B.O. com as minas. É a galera da loucura, né, da madrugada. É, deu B.O. com elas, né, velho? Não é culpa minha. E eu postei. E elas tão putaça comigo. Eu já tive que colocar trans pra fora do meu carro. Que ela me reconheceu. Eu falei, mano, ela começou a mexer na bolsa. Mano, uma negona grandona assim, ó. Dois metros. Eu falei, cara, essa aí tá giromba gigante, hein, velho? Não é ligado? Quando ela entrou no carro, tá ligado? Não, mas bonitona, mas... Não é? Pá, eu falei, caralho, velho. Aí ela entrou no carro. Aí ela falou assim, ó, eu vou buscar um negocinho, né? Eu falei, não, demorou, vambora. Ela olhou pra mim assim. Você não é o árabe que grava as corridas, não, né? Aí eu já gelei, né? Aí eu falei, não, moça, não. Ela falou, é, você é o árabe, né? E aí eu continuei andando com o carro. Aí ela começou a mexer na bolsa. Ela abriu a bolsa, começou... Aí eu falei, ah, fodeu, mano. Ela vai puxar uma faca. Porque essas minas andam armada, tá ligado? Com arma branca. Elas andam 99%. Meu, quando eu percebi que ela tava começando a ficar meio eufórica, eu parei o carro, pulei pra fora. Eu falei, moça, desce aí na moral. Não precisa nem pagar a corrida e tal. Aí ela pegou, bateu a porta do carro. Pá! E falou assim pra mim, ah, você tá com medo, né? Você tá com medo. É lógico. É, 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 claro. Foi foda, velho. Aí ela pegou, saiu andando, aí eu entrei no carro e saiu foda. Eu tava ao vivo também nesse dia. Caralho. Você vai na Alina também, vai lá no topo. Isso tudo na madruga, Ana Lata. Tudo na madruga. Tudo na madruga. Aí teve outra situação com as trans, que na hora que eu fui pegar elas, que eu tava chegando na... Opa! Toda vez. Quem você faz isso, mano? Cara, é topo. Procrama, ele faz essa bosta. O que que a gente avisou? Que ia dar uma bosta. É, cara, não, mas... Toda... Só você faz isso, mano. A próxima vez que você tirar isso aqui, vai tomar um socão. Oh. Aqui, ó. Olha aqui. Top, top. Vai tomar um socão no peito. Fusca azul, fusca azul, fusca azul. Fusca ligeira. Olha aqui. Se eu estrago o negócio e é pela segunda vez, não quer dizer que o negócio já tava estragado. Ixi. Mas você não acha estranho só ser com você. Você quebrou. Foda-fogue. Ô, Juninho, você que é o diretor. O que que você acha? Culpa de quem? Não, ele quebrou. Eu vi o movimento dele. Ele foi mexer e mexeu do jeito errado. Ah. Burro. Burro. O desconto é do salário dele. Oi, vou... Conhecer uma advogada. Vou te processar, hein? É. O Juninho anda com as armas brancas também na bolsa, viu? Cuidado. Pra ele te dar uma facada é fácil. A luva de box, né? Ô, Alex, se chegou o rango, pode trazer, viu? E aí... Continua aí a história. Tô gostando da história da trans aí. Tá legal. Teve mais? Teve, pô. Aí o que aconteceu? Quando eu tava chegando na porta da casa delas, eu já vi ela com o celular de lado. Assim, ó. Gravando no meu carro, né? Aí eu olhei aquilo e falei... Tem alguma coisa estranha, né? Aí, beleza. Elas entraram no carro. Aí elas começaram a mandar áudio. Uma pra outras pessoas falando assim... É, ó, tamo com ele, tamo com ele. Eu falei, mano, fudeu. Caralho. Aí as minas começaram a ficar com umas histórias estranhas, tá ligado? Eu tinha acabado de passar por uma situação que eu tava meio... Meio pra baixo. Eu tentei desabafar com elas, trocar uma ideia. E elas mó secona, tá ligado? Aí, mano, quando eu percebi também que a situação tava... Que elas começaram a falar... Meu, cê sabe que a gente conhece, pá. Eu parei num posto de gasolina que tinha uma viatura. Desce. Ai, que sorte, mano. Eu piso pra fora também, tá ligado? Caralho, mano. Cê não tem medo? Porra, por que que cê faz isso ainda? Não vale a pena. Ó, cê posta o vídeo. É... Tem que pagar advogado todo mês. É... Trânsito querendo te dar a facada, velho. É... Vale tanto a pena, assim, continuar com essa porra, mano? Ah, velho, vale. Tá mudando a minha vida. A gente vai tentando se cuidar, né? É os riscos, né? O ônus e o bônus. O bônus é tomar uma facada. O Bolsonaro sobreviveu. Então... De repente, cê consegue. Então, vamos lá. Vamos que vamos, né? Eu gostei muito do de repente cê também consegue. É, mas... Porra, velho. É mais forte. Você tem mais histórico de atleta que... É isso.